Artigo número 5 Quando você não sabe onde você está Por favor, vestam-se imediatamente Este carro é a Europa E se a Europa é este carro, como é que o conduzimos? Por que estradas e com que destino? A morte levou alguns A miséria A fome O exílio Eu já nasci completamente cidadão da Europa E todos nós sentimos isso E temos o maior apreço pelo projeto europeu O problema é que depois há toda a execução E a concretização do que é esse projeto europeu E nós sabemos que muitas das vezes Isso passa por excluir certas camadas da sociedade Passa por ostracizar certas cores de pele Passa por criar barreiras e defesas Absolutamente desnecessárias Precisamente pela defesa de um ideal qualquer Que nos parece um bocadinho estranho E portanto aí se calhar o problema não é só O carro não andar O carro se calhar até anda Mas precisa que toda a gente empurre Música, dança e teatro Diferentes formas de arte Como ponte de partida para uma reflexão Sobre os caminhos sinuosos Por onde avança e recua a Europa É a proposta desta peça Isto não é Europa Eu acho que nenhum de nós tem carta Eu acho que é isso que nos dá gozo É essa derrapagem também Nós com humor Sem querermos deixar das coisas Também poderem ser brincadas E poderem ser estimulantes Mas podermos falar realmente Sobre as coisas também que nos revoltam Com um sorriso nos lábios Vamos vender este inacreditável carro Gostei, representa um bocado a confusão que há entre os países As várias opiniões E muitas vezes é difícil chegar a algum consenso Foi muito bem representado Gostei bastante Gostei muito, muito mesmo Como é que foi viajar por esta Europa ali desconstruída? Uma Europa completamente de loucos, não é? Foi muito bem representado Gostei bastante, principalmente da crítica Que é feita, portanto, à sociedade A Europa como ela está Os governantes estão um bocadinho sem rumo Dos condutores reais desta Europa Quem é que gostariam de ver aqui à frente? Isso é mais difícil ainda O público é sempre um corpo político, não é? Mas quando falamos com o público Estamos também a falar Com os nossos dirigentes políticos E nós gostamos de acreditar Que está aqui um grupo de cidadãos ativos e participativo E que se isto os puder ajudar a criar sentido crítico E ajudar a ganhar argumentos Ou a ganhar energia Para aquilo que é a luta de todos os dias Já é uma grande vitória Numa coprodução da companhia de teatro portuguesa O Bando, o Teatro Massália e o Coletivo do Nomado Village Depois de Marselha, Dresden e Budapeste A peça surpreendente chega ao Loulé Num ambiente intimista Onde os espectadores assistem no palco a esta viagem É uma viagem que através aqui de uma mistura de teatro, performance, música, dança e movimento Consegue transmitir aqui uma série de mensagens e deixar aqui alguns recados e inquietações A forma como nós olhamos para a Europa A forma como se calhar nós projetamos Ou idealizamos um determinado modelo da Europa É mais uma vez uma peça que encaixa bem neste modelo de apresentarmos um teatro que não seja um teatro simplesmente para entreter Mas que seja um teatro que permita às pessoas uma reflexão crítica e um questionamento sobre as próprias questões da cidadania E do que é viver neste coletivo chamado Europa Isto não é Europa Integra-se no ciclo de longa duração Histórias silenciosas do Cine Teatro Loulotano Que pretende fomentar o debate e a reflexão sobre temas da atualidade Obrigado